Salve pessoal, vamos lá então para esse tutorial de como nós trabalharmos com a CLM. Eu vou mostrar nesse vídeo para você uma das melhores corretoras atuais de opções binárias e como que você vai fazer para ter uma conta real e uma conta demo. Beleza? Então vamos começar por aqui. Eu postei então, um dos meus últimos vídeos foi esse aqui, opções binárias, opções binárias pelo MetaTrader 4. CLM é uma ótima opção. Então você pode, embaixo desse vídeo que você está vendo na tua tela, ou embaixo aqui do meu vídeo, na verdade embaixo desse vídeo aqui na descrição, você vai clicar no link para que você possa fazer uma conta na CLM. Então eu vou te mostrar como funciona. Quando você vir embaixo do meu vídeo aqui, você vai pegar esse link aqui, vai clicar nele. Vou te mostrar passo a passo, basicamente, de uma forma simples e rápida, de como você vai fazer a conta, porque muitos ficaram com dúvida. E pode parecer complicado, mas na verdade tudo é muito simples. A CLM é uma corretora pessoal australiana, ela é regulamentada, ela tem uma regulamentação de um órgão também da Austrália, e ela trabalha com Forex e também com opções binárias. Então, é uma das melhores opções atualmente para trabalhar com opções binárias, porque você vai trabalhar direto do MetaTrader 4, uma plataforma que a maioria conhece como sendo de Forex. Na verdade o MetaTrader é de Forex, mas no caso nós vamos usar para opções binárias, onde as ordens são mais rápidas, são mais ágeis, não tem delay, e é muito melhor de tu analisar um gráfico, criar estratégias, enfim. O suporte aqui dos caras é muito rápido, eles te procuram via WhatsApp, e se eles não te procurarem, tu vai conseguir falar com eles de forma muito fácil, porque realmente eles te dão uma atenção ímpar. Então, entre todas as corretoras que estão aí, ela é uma das melhores. Tem outras corretoras boas? Tem, né? Mas uma dá problema aqui, outra dá problema lá, então a gente já está trabalhando com a CLM, e eu não tenho o que reclamar. Beleza? Vamos lá então, eu vou com você aqui fazer a conta, porque muitos têm dúvida. Você vai preencher aqui, vai colocar o teu e-mail. Essa conta que eu vou fazer, obviamente, vai ser uma conta vai ser uma conta apenas para que venha a servir para o tutorial, porque eu já tenho a minha conta real. Aqui, o que a gente vai estar fazendo? Quando você clicar no meu link, pessoal, você vai criar a sua conta real. Deixe preparada a sua conta real, deixe ela verificada, como eu vou te mostrar aqui, para que você, quando for usar a CLM, você tenha a sua conta real já preparada, quando você for depositar os seus valores para operar, e que você possa vir me procurar. Você vai abrir uma conta aqui pelo meu link, vai ser um parceiro, pode vir me procurar, pedir suporte, tirar dúvidas, pedir estratégias que eu vou estar te passando para você usar na CLM, específicas para a CLM. Beleza? Criar senha. Vou criar uma senha aqui então. Perfeito, Brasil. Ano. Mês. E dia. Até aqui, está tudo certo. Masculino. Aqui está o meu telefone, mas eu vou colocar um outro número qualquer aqui, que é só para teste. Aqui em Digite Sua Resposta, você vai colocar, né, opções binárias. Se você quiser operar forks também, você coloca opções binárias e forks, ou só forks, como você quiser. Vamos usar a conta em dólar, e aqui você vai escolher que é a dúvida da grande maioria standard, porque é a conta mais básica. Aqui você pode colocar como indicação, mas não é tão relevante assim. Bonitinho. Então, eu clico aqui para criar a conta. Beleza? Eu já posso então vir aqui e fazer o meu login. que foi criado. Vou fazer login na plataforma. E eu vou estar entrando no meu portal de controle. E é aqui que tem todas as minhas atividades que acontecem na corretora, como depósito, número de conta, aprovação de documentos. Então, essa conta, precisa entender que agora você tem esse portal aqui, o teu escritório, e da tua conta real. Perfeito? É por aqui que você vai ver os valores, é por aqui que você vai fazer saque, é por aqui que você vai depositar. E qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com o suporte. A primeira coisa agora que você vai fazer, quando entrar aqui, você vai vir em documentos. É a primeira coisa, tá? E você já pode estar enviando os documentos aqui, o comprovante de residência. Você vai ter que ter no teu computador, não sei como você vai estar criando tua conta, se é por celular ou por computador. Comprovante de residência é o seguinte, é no teu nome, ou no nome do pai e da mãe que está no teu documento. Pô, Cristiano, não tenho nenhum dos dois. Então, você vai ter que achar alguma conta, aí, em que tem o teu nome, e o teu endereço. Pode até ser uma conta de celular. E depois aqui, identificação, frente e verso. Mas, muito provavelmente, algum gerente de conta vai entrar em contato contigo via WhatsApp, para te mandar os documentos por lá, se tu quiser. E aí, você vai poder tirar dúvidas e conversar com ele sobre a corretora. Muito provavelmente, ele vai entrar em contato. Se ele não entrar, você pode estar falando com ele, se tiver alguma dúvida. Primeira coisa, é mandar os documentos. aí, se você quiser fazer um depósito na conta, aí, vai ser por aqui também. Você vai vir aqui em deposite na conta, clica aqui em azul, e aí, você pode estar fazendo aqui o seu depósito. Mas, eu sugiro você só fazer depois, depois, obviamente, que verificar a sua conta. Primeiro, verifica a sua conta, depois que a tua conta estiver verificada, vai ter uma mensagem, clicando em painel de controle, eles vão estar te atualizando em atividades recentes aqui. Quando você mandar documento, vai aparecer aqui. Quando for atualizado os documentos, e verificado a tua conta, vai aparecer aqui. Uma vez que a tua conta estiver atualizada, a partir daí, você já pode, então, fazer um depósito na sua conta. O mínimo de depósito é 100 dólares. Perfeito? E atenção no que eu vou te falar agora. Grava isso. Quando você fizer o depósito de 100 dólares, aqui na conta, eles vão te mandar por e-mail, o login e a senha da tua conta real, para você operar no MetaTrader. Então, para que você tenha a sua conta real, e operacional com 100 dólares, ou valor maior que você colocar, você deposita, eles mandam por e-mail, esses dados, para você fazer login, no MetaTrader. Perfeito? Que eu vou ensinar agora na sequência, como você vai baixar o MetaTrader e usar primeiro em conta demo. Perfeito? Maravilha, então. Essa é a conta real. É assim que vai funcionar. Você pode fazer depósito por boleto, pode fazer por cartão de crédito, que eu não indico. Eu indico por boleto, Bitcoin ou Nettler, né? É melhor por Nettler, que é mais rápido, Nettler ou Skrill, que também depois é mais fácil de você sacar. Depósito é rápido, saque é rápido, e é bem tranquilo. Perfeito? Essa é a sua conta real, que você vai estar utilizando, para fazer as tuas operações em opções binárias. Perfeito? Agora, na sequência, eu vou te mostrar como nós vamos criar a conta demo. Bom, agora eu vou te mostrar como você vai criar a sua conta demonstração, a sua conta demo, para você já começar a dar os primeiros passos no MetaTrader. É importante salientar que a conta demo é separada da conta real. Agora que você já tem o teu escritório real, agora que você já verificou os seus documentos, depositou ou não, indiferente, eu acho que o melhor de tudo é você salvar aqui nos teus favoritos, para depois você poder fazer login, enfim, e salvar os seus dados de login e de senha. Isso é para a tua conta real. Agora, a conta demo, ela não tem link com a tua conta real. Então, para isso, existem duas maneiras. Você tem que primeiro entrar no site da CLM. Você pode digitar aqui CLM Corretora. Você pode estar digitando CLM Corretora aqui e entrar no site deles aqui. Maravilha! Ou, a outra maneira, você edita aqui mesmo, tira tudo que tem após essa barra do .com e tira aqui o login também. Deixando só CLM Forks.com Você fazendo isso, ou editando por aqui, ou colocando na barra de pesquisa do Google, você vai estar aqui no site da CLM. Somente por aqui você vai poder criar tua conta demo. Porque aqui você vai vir em criar conta. Entenda que a conta demo é separada da conta real. Você já criou sua conta real pelo meu link. Beleza? Agora nós vamos criar a conta demo. Olha aqui. Então, você vai vir aqui, vai colocar o teu nome. Vou colocar o número fictício aqui. Brasil é muito simples. Qual produto você quer operar? OB, né? Opções... Você vai digitar opções binárias. Eu só vou colocar OB aqui, mas você digita opções binárias. Quais seus pares favoritos? Aqui é indiferente, tá? Quais seus pares favoritos? Você pode colocar experiência de negociação. Aqui você vai colocar a sua experiência, pegando o jeito já, no caso, né? Talvez você seja novato. Vai marcar aqui e vai colocar o quê? Demo. Beleza? Vamos baixar a demo. Porque você já criou sua conta real e está tudo certo. Agora nós vamos para a conta demo. Clicou em demo aqui, o que vai acontecer? Seu cadastro para a conta demo de 30 dias foi feito com sucesso. Então, você vai ter 30 dias para testar a conta demo. Depois ela é bloqueada. Verifique seu e-mail. Vamos no e-mail lá para ver se eu recebi alguma coisa aqui deles. Deixa eu atualizar aqui. Ó. Nova conta demo. Eu vou clicar aqui, nova conta demo. E olha só que simples. Eu já recebi aqui um login da demo, uma senha e o servidor. Perfeito? Agora eu vou clicar em baixar agora. Ou seja, eu vou estar baixando a plataforma do MetaTrader. Vou deixar carregar aqui e já vou colocar para frente o vídeo. Então, eu acabei de baixar o instalador do MetaTrader. Eu vou clicar nele duas vezes no instalador. Vou executar o programa. Aqui, então, eu posso estar aceitando esse contrato. E vai estar fazendo o download dos arquivos do MetaTrader 4. É bem simples. Bom, eu passei um pouquinho para frente. Demorou um pouquinho. Agora eu vou seguindo aqui. E vamos concluir a instalação do terminal do MetaTrader. Seguindo. E está aqui, então. Consegui baixar o terminal. Ele vai abrir agora aqui. Senão, você pode clicar duas vezes nele. Normalmente, ele abre automaticamente. Bom, daí vai pedir login, senha e o servidor. O servidor já está conectado aqui em demo. Agora, basta você vir aqui no teu e-mail que você recebeu. Copiar esse login. Colocar aqui. E também a tua senha. Perfeito. E agora, a gente vai fazer o login. Bom, chegamos aqui, então, nesse ambiente, nessa janela. Vou clicar em avançar. Aqui, então, eu vou em... Usar conta de negociação existente. Vamos buscar aqui no e-mail novamente a senha. Senha e o login. Isso aqui você vai fazer só uma vez. Depois não vai mais precisar, tá? E vamos concluir. E aí, já vai. Reiniciou aqui o MetaTrader. E aí, eu abri novamente. Fiz de novo o login. E aqui vai ter aqui os Kbytes, tá? Que é o estado de conexão. Tem que estar aqui esses numerozinhos aqui, beleza? Não pode ter nem conta inválida e nem sem conexão. Significa que já está conectado ao servidor da CLM o MetaTrader, tá? Aqui, então, essa aqui é o teu MetaTrader para a conta demo e conta real também. Só que a conta real você só vai conseguir logar quando você fizer depósito e eles te passarem um e-mail com novo login e senha de conta real. Agora você está na conta demo. Agora você vem aqui nesse canto superior, nesse maisinho aqui. E você tem aqui os pares menores e pares maiores de forks. Isso aqui é para operar forks se quiser. Mas você vai vir em Exibir. Você vai vir agora em Ativos. E você vai vir aqui, ó. Digitais Options. E vai clicar em Mostrar. Perfeito? E clicando no Mais de novo, vai aparecer os pares de opções binárias. Que você vai observar que no final de cada par tem um BO aqui, que é de Binary Options, ok? Então, esses são os pares de opções binárias. Vamos clicar em um parzinho aqui. Está aqui. Agora, Cristiano, eu não sei mexer no MetaTrader. Bom, aí tem vários tutoriais no YouTube que ensina, né? E você pode me procurar que eu posso te dar umas dicas também. Perfeito? Aí você vai ter o gráfico aqui. E para operar, então, esse gráfico, claro que você pode usar de indicadores, você pode usar e criar suas estratégias como bem você quiser. A ordem é simples. Você vai vir aqui em Nova Ordem. E vai aparecer essa telinha, onde você pode dar put, abaixo, call, acima. Aqui você escolhe o par. Aqui você escolhe o valor de investimento, que você pode dar entrada de um dólar se quiser. O tempo de expiração, 10 minutos, 15, 60 segundos. Nem todos os pares tem para 60 segundos e 5 minutos, tá? Bom, eu vou abrir um outro par aqui. Lembrando que opções binárias tem que terminar com esse BO aqui no final. Então, na conta demo é Digital Options e na conta real é Binary Options. Eu vou escolher um outro par, por exemplo, o Euro NZD. Vai, Euro NZD. Vou dar uma melhorada no gráfico aqui. Colocar para 5 minutos. Tirar essa grade. Vou dar uma ordem qualquer. Vou clicar em Nova Ordem. Já apareceu aqui. E vou fazer uma ordem, por exemplo, de put. Uma ordem abaixo. Perfeito? Você vai observar que já vai aparecer minha ordem instantânea aqui. Está aqui essa linhazinha. Olha que bacana. Minha ordem no Euro NZD. Um put que eu dei. Aqui tem o historic. Depois, quando for o win ou loss, vai aparecer aqui. E aqui eu vou ficar cuidando o tempo. Nem todos os pares tem para 60 segundos ou 5 minutos. Na conta real, obviamente, tem mais pares e tem mais opções de tempo. Perfeito? Então, é assim que você cria a conta demo. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o MetaTrader, você pode pesquisar no YouTube. Tem bastante material. Está certo? Então, lembre-se que são duas contas distintas. A conta real, que você vai criar primeiro. Vai mandar os documentos. Vai, depois que verificar, fazer o depósito, se quiser ou não. Vai salvar os seus dados. Depois, se você quiser testar a corretora, aí sim, você vai criar uma conta demo separada. Entrando direto no site deles e testando por 30 dias, se quiser, a conta demo. Maravilha? Bom, então, para a gente encerrar o vídeo. Você criou lá a sua conta real. Você aprendeu a usar a conta demo no MetaTrader. Quando você fizer o depósito na corretora, eles vão te mandar as credenciais da conta real para você operar. Então, você deixará de operar a conta demo e vai passar a operar a conta real nesse mesmo MetaTrader. Não precisa baixar outro MetaTrader. Então, quando você fizer o depósito, eles vão te mandar ou por e-mail, ou na sua plataforma, ou via WhatsApp. Eles vão te mandar o login, uma senha nova e um servidor. Tem que colocar essas três credenciais corretamente aqui. E você vai clicar em login e você vai estar logado na tua conta real, trabalhando com um saldo de verdade que você depositou e podendo operar na plataforma. Retificando, essa corretora é excelente e vale muito, mas muito a pena mesmo trabalhar com opções binárias nela. Tá certo? Então é isso. Um forte abraço. Te desejo muito sucesso e qualquer dúvida pode entrar em contato. Valeu!